A não ser depois de um processo de tomada do poder pelo próprio povo. Se você tiver um movimento de desobediência civil generalizada, o pessoal cercar o palácio, não deixar senador entrar, não deixar ministro entrar, não deixar juiz entrar, faz como na Tailândia. Agora nós somos o governo provisório. As forças armadas que vêm aqui nos matem ou fiquem do outro lado, na Rússia. O povo cercou o palácio para mandar ver os tanques, ou eles nos matam ou eles aderem, aderiram. As forças armadas não estão na frente do processo, nunca estão. Bom, isso é importantíssimo. Quem tem que tomar o poder é o povo. Tem que partir para a desobediência civil, para a residência pacífica, porque nós não temos armas. Mas tem uma coisa, o outro lado também não tem. Quem tem armas é só as forças armadas e as polícias militares, as quais não estão nem do nosso lado, nem do lado deles, que estão neutras. Mas elas vão certamente aderir ao povo. Se o povo tomar a iniciativa, elas vão ter que aderir. Não, de cima não virá, não virá de jeito nenhum. As forças armadas não podem salvar a nação, só o próprio povo vai salvar a nação. O essencial é que esse grande movimento popular não pare, não parar, não precipitar e não retroceder. E aí, prestou atenção no que ele falou? Quai, seu app de vídeos curtos.